Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dakota, com cabelo recém-podado e com uma amiguinha do meu lado monteiro. E hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu trouxe a Rafa. A Rafa é uma amiga minha, que ela é maquiadora há três anos. Muito profissional, muito profissional mesmo, menina. Que ela nunca fez esse tipo de maquiagem mais artística, do jeito que eu faço, e nunca maquiou um menino de menina. Então a gente decidiu fazer uma colaboração no nosso canal, em que ela me maquia com uma menininha que ela é, e eu maquio com uma menininha que eu sou. E transformar ela num dragão no canal dela. Então dá uma olhadinha aqui do lado. Depois que acabar esse vídeo, você já vai ver o canal dela, pra ver como que ela ficou. Porque a gente já parece, né? Já é irmãs iguais. Mesma coroa. Tem muita gente que pra colocar lente, eles esticam o olho, levantam e colocam no canto e depois olham pra ela. Vai pro lugar. Isso, só que eu tenho medo, eu tenho a impressão que se eu fizer isso, a lente pode dobrar e acabar, tipo, entrando aqui de baixo, pra depois você sair e colocar tudo de novo. Então eu prefiro, pra evitar esse tipo de confusão, eu abro bem o olho e coloco direto na ilis. Tipo, eu chego perto, encosta só um pouquinho, ela já vai sozinha, pisca. E pronto. Aí quando você for colocar a lente que é bem maior, você faz assim. Não perdeu. Gente, eu já coloquei a lente, uma lente mais garotinha, diferente das lentes que eu uso pra fazer a make com a Rafa, mas não fugir tanto da minha identidade da Cota, pra gente poder começar. Mas, Rafa, por que você começou a trabalhar com maquiagem? O que te atrai nesse... Eu sempre, na verdade, eu sempre gostei, né, sempre via os vídeos, os maquiadores, na internet, tudo, nem tinha, antigamente nem tinha. Quando eu comecei, há um tempo atrás, nem tinha tanto conteúdo quanto tinha agora, mas eu sempre gostei muito. E aí o meu marido falou, né, que na época era meu namorado, falou, por que você não se matricula numa escola e faz disso, desse hobby, dessa paixão, uma profissão. E aí eu fiquei meio assim... É que é difícil pegar uma coisa que a gente gosta, nem tudo que a gente gosta dá dinheiro, né, tipo assim. Dá dinheiro, e... Ninguém é tipo assim, ah, eu gosto tanto de ser médico, de ser advogado, que ninguém gosta dessas coisas. Exato. Aí eu, muito custo, matriculei, né, na escola, formei e tudo, e depois ele foi, ó, por que você não abre um canal? Por que que você não abre uma página? E aí eu fui bem devagarinho, porque eu sempre fui muito tímida, sempre tive, assim, muito receio de ouvir a opinião alheia, né, eu sou muito introvertida, então aí eu fui começando, comecei aqui, comecei ali, postei uma foto aqui, outra ali, e eu fui recebendo muito, muito carinho das pessoas, as pessoas foram gostando do meu trabalho, e é isso que me dá o gás até hoje pra continuar maquiando. E aí você consegue se manter com maquiagem? Hoje eu consigo manter com maquiagem, não trabalho, não trabalho só com maquiagem, mas se eu deixar meu outro trabalho hoje, consigo manter muito bem, até porque graças a Deus consigo ganhar muito mais com maquiagem. Que legal! Yes! E o que que você vai fazer aqui nessa lata, nossa? Nossa, vamos! O que que você vai enfiar na minha cara, Rafael? O que que você vai apontar aqui? Gente, nem precisa de muito, né, na verdade. Só de colocar lentes já é uma moça, já. A gente vai fazer uma maquiagem mais, assim, a maquiagem que eu faço atualmente, né, nas minhas clientes, informando, essas coisas. A gente vai usar um pouquinho de brilho, tá? Eu gosto, viu? Eu não sou contra, não. Vou fazer uma maquiagem mais escurinha, assim, pra realçar esses olhos azuis. E é isso, tá? Vamos fazer. E aí a gente vai explicando no vídeo. Antes de qualquer coisa, antes dela começar a pintar a minha cara, eu prendi o cabelo pra não atrapalhar a moça, agora com o meu recém-corquinho tão humilhante agora. E eu cobri a minha barba com o batom, porque ela faz maquiagem social, a maquiagem social não foi feita pra... É... É, esse tipo de coisa, assim. A maquiagem que ela faz não cobre as bizarrinhas. E você começa pela pele mesmo, Rafael? Eu começo pela pele, porque, assim, eu sempre comecei pelos olhos, mas conforme foram surgindo mais clientes, e aí eu tive a necessidade de apertar mais o meu tempo pra poder fazer uma maquiagem mais rápida. Então é mais rápida fazer uma maquiagem mais rápida? Só por esse motivo, sim. Seja na gente ou seja em outra pessoa, fazer a pele antes economiza muito tempo. Por isso que eu faço. Não sabia. Por causa do meu atendimento no dia a dia, que tem que ser mais corrido. Vou fazer o teste aqui pra ver se é a cor. Não, é porque, assim, é tão difícil encontrar a base exatamente da minha cor, que é barata. É muito difícil. Eu já trabalho simplesmente assim. Eu pego uma cor que é, tipo, dois tons mais clara, uma cor dois tons mais escuros. Sim, sim. Não, eu nem misturo. Eu coloco o claro aqui, o escuro aqui. Enquanto eu vou misturando, no meio ela tá alguma coisa da minha cor e tem as partes mais claras e mais escuras. Então, dá no mesmo. E aí E aí Desculpa, 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 derrame. Desculpa, 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 desculpa. Vai, gente. Aqui, ele tira, estica, cara. Ela quer fazer a Blogueirinha, sabe? Você põe na mão atrás do produto pra focar. Mas é que tá focando, aí na hora que foca... O negócio tá num borrão, parece cocô. Custa, tá? Borrão parece cocô. Primeiro, meninas, eu vou pegar. Vai dar uma aquecida nesse corretivo, vou socar ele no meu. Olha, não repare que eu sou lerdinha mesmo, então não, não faça, é eu que eu vou fazer. Ai, ai, para! Mentira! Olha, eu quase tive um troço! Próximo concurso de lindas, eu vou chamar ela para me maquiar. Ai, eu vou adorar! Até parece. Gente, o que eu fiz aqui? A proposta foi um olho mais marcado, que é o que eu costumo fazer, as meninas sempre pedem, um olho mais escuro. Hoje em dia está usando bastante brilho, hoje usa muito olho tudo, boca tudo, não tem mais dessa de equilibrar, não existe mais isso, a gente usa na maquiagem que a gente quer e isso é o que a gente tem em comum, né? Mas a proposta foi mesmo um olho marcado, eu usei umas cores para combinar com o tom dos olhos naturais da Dakota. Naturalmente R$30,00. E o resultado foi esse, linda, maravilhosa, bem menininha. Ah, pode ver já? Ai, trevada! Pode. Caralho! Eu estou parecendo a minha irmã. Para de ver. Eu estou parecendo a minha irmã, de verdade. Gente, é muito natural. É muito natural. Caramba. Bonita pra caramba! Adorei essa cor, de verdade. Gostou? Fiz uma tom glossy, porque está usando muito mate e eu quis dar uma fugida. Fazer ele um pouquinho mais glossy. Gente, essa combinação é muito menor. Ah, não tem licença. Gente, é muito diferente do que eu faço. É? É porque eu me ajudei que ia estar até mais marcado ainda. É. É porque, né? Você tampou bem a câmera com esse espelho pequenininho. Gente, vou ficar aqui agora num bom pé. Gente, eu vou colocar um vestido, um prínco, vou dar uma arrumada nesse cabelo que estava preso. Agora dá pra ver que eu sou calva. E já já, eu e a Rafa vamos voltar com nossos looks completos. Esse é o que ela fez aqui e o que eu vou fazer no canal dela. Tentando um pouquinho. Já já. Um, dois, três, três. Um. Mua! E esse é o look completo, com cabelo super stressed, um vestido gunmetal, super bonito. Estou me sentindo muito uma supermodelo, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Para, fala. Você não está muito red carpet. Estou muito linda. Mas, como eu também não sou fraca, como eu não sou arrumada, eu também quis fazer uma maquiadinha na Rafa. E, Rafa, vem cá. Vem, mamãe. Vem mostrar como é que ficou essa criança. Se você quiser ver como que eu fiz esse look icônico na Rafa, dá uma olhadinha lá no canal dela. Que a gente vai... Você vai ver como que a gente fez tudo isso. Bye! E não esquece de se inscrever no canal, de comentar embaixo, de se inscrever no canal de novo. E de se inscrever mais uma vez. E de seguir a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. Rafa, fala seu Instagram. Isso. Rafaela Pereira e Makeup em todas as redes sociais. Olha. Xabléu! Que isso, hein? Que que é isso? E eu aqui com três niques diferentes. Tchau! 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 Obrigado.